Andebol sênior feminino também em São Vicente. O campeonato entrou na fase do play-off. No jogo 1, a Académica venceu o Atlético por 26-22. No primeiro jogo, a melhor de 3, a Académica do Mindelo, teve de se esforçar bastante para conseguir um bom resultado perante as suas adversárias, num jogo em que entrou melhor e conseguiu uma vantagem de 4 golos nos primeiros 7 minutos. Mas as campeãs nacionais mostraram-se um adversário à altura do confronto e logo conseguiram diminuir a vantagem graças ao ataque organizado da turma de Aquilino Fortes. A Académica do Mindelo, focada nos objetivos, não deu muitas oportunidades ao rival em se aproximar do marcador e, ao intervalo, o resultado era favorável em 4 golos. Na segunda parte, a partida foi bem mais disputada, com vários momentos de pergunta e resposta entre as duas partes. A Académica não conseguiu segurar a vantagem por muito tempo contra uma adversária bem preparada e empatou a partida, levando a decisão para o prolongamento. Com 10 minutos para decidir o primeiro jogo das meias finais, o Atlético do Mindelo marcou primeiro, mas a Académica do Mindelo, no novo fôlego, ampliou a vantagem, primeiro por Vanusa Duarte, depois por Wendy Costa e Deise, na primeira parte do prolongamento. E na segunda parte, depois de mais três golos, Indira Lopes confirmou, assim, a vitória. Pelo meio, Letícia ainda deu esperança, mas não conseguiu evitar a derrota por 26-22. A Académica vence, assim, o primeiro de três jogos das meias finais. O segundo jogo acontece já na próxima terça-feira, 6 de junho. Em masculinos, a Académica do Mindelo venceu o comando com uma larga vantagem e coloca-se na frente do play-off. No masculino, o comando quarto classificado da competição, até que entrou bem no jogo e adivinhava-se um desafio bem equilibrado, mas o equilíbrio apenas durou cinco minutos. A Académica, com boas finalizações, conseguiu distanciar-se no marcador e, com grande diferença pontual, já se vislumbrava as dificuldades para o comando correr atrás do resultado. Os erros da equipa militar veio à tona, nos quais se ressaltam a pouca circulação de bola e a fraca capacidade de finalização. E face à situação do adversário, a Académica do Mindelo aproveitou essas fragilidades para mostrar a pontaria afinada nos remates dos seus atacantes e terminou a primeira parte a vencer por 10 golos de vantagem. A semelhança da primeira parte, falta de intensidade e maior capacidade de finalização, a Micá não teve dificuldades em manter-se na frente do resultado numa partida quase de sentido único. O treinador do comando fez algumas alterações, mas a vantagem do conjunto dos estudantes era tão confortável e mesmo com os golos do comando, quem ainda tentou reagir, mas não conseguiu aproximar-se do resultado e dessa forma a Académica deu um passo gigante rumo ao final do play-off. O jogo 2 destas meios finais está agendado para a próxima terça-feira e em caso de triunfo, a formação preto e branco carimbo passaporte para a final.